Olá pessoal, tudo bem? Voltando aí com o nosso curso, o vídeo hoje a gente vai abordar alguns assuntos aqui, por exemplo aqui é do Marcelo Ferreira, ele disse aqui parabéns pelo canal professor, muito bom seu conteúdo, se for possível preciso saber como configurar o Visual Studio Code para Python, fiz o processo que tem na internet, mas acusa que o Python não está instalado. Então vamos fazer isso aí, talvez isso aí pode ser o seu caso também, então vamos abordar esse assunto aí desde lá da da instalação do Python, tá? Primeira coisa, temos que instalar o Python, tá? No caso dele aqui com certeza é porque ele não está com Python configurado nas variáveis lá do sistema dele, né? Então vamos aprender tudo isso aí. Primeira coisa, entra aqui no no site, né? Baixa aqui, Python.org, dá um clique aqui e abaixa o instalado, depois também abaixa aqui o Visual Studio Code, aqui tem para Windows, tem para Linux, né? Aqui para Ubuntu e tem para Mac aqui, tá? Então escolhe aí a sua plataforma plataforma aí do Windows, aqui o seu sistema, pode abaixar aqui o seu sistema, por exemplo, se for o Windows 10, no meu caso aqui, eu abaixo para as duas versões que o meu aí suporta, 64 e 32. Vamos aqui então, depois que vocês abaixarem o instalador do Python, pessoal, vem aqui, é muito importante isso aqui, isso aqui poupa tempo, tá? vem aqui, eu tirei a foto aqui, porque não vai adiantar eu ir lá, clicar no meu instalador, que ele não vai fazer isso aqui, porque eu já tenho instalado aí no meu computador, tá? mas entra lá e abaixa a versão atual, isso aqui eu tirei ainda quando eu tinha 3.6, tá? A última agora é 3.7, alguma coisa, então o que você vai fazer? na hora que você for instalar aqui, não vem aqui, clica direto aqui, vem aqui, ó, tá aqui, install launcher for all use, recommended, tá? Pode marcar isso aqui e não esqueça de marcar esta aqui, tá? esta aqui está dizendo, add python to the path, isso aqui, se você clicar aqui, ele já vai configurar lá na sua, no seu ambiente, lá nas variáveis de, nas variáveis de confiança do seu sistema, isso aí vai te poupar tempo, ir ali no sistema, ir lá nas variáveis de confiança, configurar e blá blá blá, mas vou ensinar isso aí ainda, então marca aqui que ele já instala e já faz todo o trabalho aí de configurar aí no seu sistema, tá? então, depois que você abaixou aqui, o instalador, marcou aqui e aqui, aí sim, clica em instalar, depois que ele instalou, se o caso aqui, o seu, esquecer de marcar isso aqui, no seu caso aí do Marcelo, não é isto? isso, Marcelo, é, o que que você vai fazer? Vai vir aqui, tá? No sistema, vou digitar aqui, system, e aqui tem o meu sistema aqui, clica aqui, no meu caso é o Windows 10, vai vir aqui, nas variáveis, né, de confiança, aqui em environment, só que primeiro, só que primeiro, pra fazer isso aqui, você tem que pegar, é, o caminho do seu Python, tá? No meu caso aqui, tá instalado no, no meu C dois pontos, deixa eu abrir aqui, tá aqui, ó, eu tenho a dois pontos sete e a três pontos sete, então o que que você vai fazer? você vai vir aqui, vai dar dois cliques, no caso aqui, o meu tá aqui, tá? Em muitos casos aí, ali na hora que você for instalar também, você pode, é, apontar o lugar que você quer que instala, tá? às vezes tá aqui em program file, e blá, 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 tá? Que aí, programas, arquivos e programas, né, coisa assim, português, então, o que que você vai fazer? dois cliques aqui, clica aqui, copia este caminho, Ctrl C, eu não vou fazer, porque eu já tenho, tá, pessoal, só tô fazendo aqui uma simulação, tá? copia aqui, tá? Copia aqui, e vem aqui na sua variável de confiança, aí vem aqui em variável, variável, provavelmente, é, tá aí, desenvolvimento, variáveis, não sei, aí, em português, como vai tá, vem aqui em path, que é o caminho, vem em editar, tá? Clique em editar, vai abrir aqui, vai te dar opção aqui, pra colar, dá um Ctrl V aqui dentro, que você vai, vai passar o caminho, aonde tá instalado o seu Python, tá? depois é só você dar ok, 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 não vou fazer, porque eu já tenho, e não vai ser ilegal pra mim, que depois eu tenho que fazer tudo de novo, tá? depois é só dar ok, ok, fecha tudo, pode fechar, depois de ter feito esse procedimento aí, todo aí, tá, pessoal, é, vem aqui, e faz o seguinte, vem aqui, eu gosto de vir por aqui, vem aqui no seu Python, tá? dá um clique aqui, dá um clique aqui, e vem aqui no Shell, tá? Abre o Shell aí, ele vai abrir esta, aqui o Shell do Python, né? e você escreve aqui, pra ter certeza que tá instalado aí, bacana o seu Python, então, pode colocar aqui, é, assim, seja bem-vindo, vindo, é, fecha aspas, parênteses, e pede ele pra printar, se ele printar aqui, é porque tá tudo legal aí, tá? então, ele printou aí, seja bem-vindo, é, então, isso aqui é só testando mesmo, vamos passar pro Visual Studio Code lá, vamos, é, configurar ele lá, tá? então, é só vir aqui, abre seu Visual Studio, e aqui, como a gente já tá trabalhando aqui, eu só vou simular aqui também, tá, pessoal? então, aqui a gente tem o Explorer aqui, do, 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 da nossa ferramenta aqui, tem aqui pesquisar, aqui tem o Source Control, controle, que é, controla o código, aqui tem o Debug, tá? pra você debugar aí, o sistema, e aqui tem as extensões aqui, que é Extensions, tá? então, é só você dar um clique aqui, aqui aparece aqui, ó, é, pesquisar por extensões, e digita aqui dentro Python, tá? é só você digitar Python aí, eu já tenho instalado aqui, tá vendo? então, não me acaba fazer isso aqui, é só você digitar aqui Python, tá? e ele vai te trazer aqui um monte de extensões aí, pra você instalar, tá? então, você trazendo aqui, é, clica aí na versão aí, na que você queira instalar, tá? a que eu sugiro aqui, é, no meu aqui, tá, litem, debug, tá? é, tá, e recomendado, olha, this extension is recommended, based on the file you recently opened então, tá dizendo aqui, esta extensão é recomendada, baseada no tipo de sistema que eu tô aberto aqui, aqui, de arquivo, que eu abri, tá? então, é, pode usar esta daqui, então, você, é, digita aqui Python, e clica nela, e vai abrir uma janela aqui, pra você ter um botão, pra você instalar, é só clicar aqui, e instalar, tá? eu não vou fazer isso, porque, não quero aqui, bagunçar aqui, o que já tá pronto aqui, tá? tá? então, é só isso aí, tá, pessoal? depois que fazer todos esses procedimentos aí, é bom que você, dê um restart no seu computador, ou seja, é, como fala em português, vai, é, dá um, reinicia o seu computador, tá? então, é, bacana aí, depois abre tudo de novo, e trabalha aí, normalmente, tá bem? então, esse vídeo aí, foi mesmo só pra esclarecer essas dúvidas aí, é, o último vídeo aqui, sobre Python, aqui, a gente trabalhou com o nosso formulário, né, de, nosso formulário de login, foi isto, ficou desta forma, né, e depois a gente vai, então, continuar aqui o nosso sistema, tá? esse vídeo foi mesmo aí, só pra esclarecer aí, a dúvida do Marcelo Ferreira, e aí, a dúvida de vários aí, também, que já me pediu sobre esse assunto, só que, sempre a gente esquece aí, tá? e como eu tive aí, recentemente, agora, é, respondendo aí, algum comentário, aproveitei pra abordar este assunto aí, tá bem? então, vou ficando por aqui, pessoal, a gente volta com outro vídeo, pra gente continuar o nosso sistema aqui, tá bem? um abraço, tchau, tchau!